O que é o Rony? 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 O Rony? Oi, meu nome é Rony. Eu sou de Curitiba mesmo. Trabalho na rua aqui já faz alguns anos. E faço meu trabalho artístico, de ópera, teatro, faço... Todo trabalho de rua é artístico e ensino. Tô na luta aí, tô cantando. Pode me encontrar aqui na feira, ou na quinze também. Pode ligar pro telefone 8454 1024. Enquanto... Não. Eu participava, daí eu me afastei. Viajar, trabalhar, daí eu me afastei. Mas eu quero botar atividade, trabalhar com teatro, né? E desenvolver o trabalho. Mas se eu tiver algum grupo de teatro eu preciso de algum ator assim pra fazer música lírica, imitação de vozes, só entrar em contato comigo aqui. Então, já que vocês querem saber um pouquinho da minha voz, eu vou... fazer o Titanic em ópera. Eu vou... 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 A CIDADE NO BRASIL Música